A CIDADE NO BRASIL O que está fazendo aqui? Rebeca vai matar você. Então, vá rápido. Me diz o que fazer. Abre. Com calma. Não. Vem, vem. Temos que continuar, Damon. Preciso esperar. Preciso de um minuto. Não. Olhe para mim. Olhe para mim. Não seja idiota, Helena. Eu não vou deixar você... Damon. Não. Vai. Bebe. Bebe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Yay! невloso. Oh, vadia. Não tem graça quando mexem com os nossos pensamentos, não é? Na verdade, eu estava me divertindo muito.